Vamos à nossa entrevista em estúdio, a nossa entrevistada de hoje vai tratar sobre a saúde feminina, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Você sabia que neste mês existe a campanha Março Lilás? O objetivo é conscientizar as mulheres sobre a prevenção e tratamento de câncer do colo do útero. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, esse tipo é a quarta maior causa de morte de mulheres no Brasil. A partir de agora o BG Manhã vai entrevistar a ginecologista Michele Rodrigues para esclarecer melhor sobre as nossas dúvidas. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso estúdio para a gente falar desse assunto. Que satisfação estar aqui. A satisfação é toda nossa, é uma prestação de serviço, falar de saúde feminina. Estamos no mês da mulher e por que não trazer essa temática e orientar a mulherada realmente a procurar um médico, se cuidar para não desenvolver isso, um câncer no colo do útero. Quais os detalhes a respeito desse assunto, que é um assunto que bate a porta, não é isso? Exatamente. Por coincidência ou não, mês da mulher ter a campanha do Março Lilás, tendo em vista que o câncer de colo do útero é o terceiro em frequência, né? Temos a terceira frequência de câncer em mulheres e também temos a terceira frequência de óbitos por câncer em mulheres. Então, tem uma significância muito grande na nossa população, em especial na nossa população do Nordeste. E o que mais nos intriga é porque é um câncer prevenível e é um câncer tratável, quando é diagnosticado na sua fase mais precoce. Então, ao longo dos anos, vencemos algumas batalhas, mas ainda há muito o que percorrer com relação ao câncer de colo uterino. E hoje nós sabemos que, no que diz respeito ao tratamento do câncer de colo uterino, houve uma evolução gigantesca, tanto em técnicas cirúrgicas, como em tratamentos complementares, de quimioterapia, de imunobiológicos. Mas o que a gente queria mesmo era que as pacientes, as mulheres, não chegassem até essas fases do câncer de colo, que precisassem realmente desses tratamentos mais complexos. Paralela a essa campanha, Março Lilás, também tem uma campanha, que é uma campanha contra o HPV. Existe uma ligação, não é isso, entre essas doenças? Exatamente. O câncer de colo uterino, já se sabe há algum tempo, que há uma grande relação com o vírus HPV. Mais de 95% dos casos de câncer de colo uterino estão relacionados à infecção persistente por HPV. O que quer dizer isso? É que não é qualquer infecção de HPV que vai causar o câncer de colo uterino. Podem ficar realmente tranquilos com relação a isso. Mas o HPV existe em mais de 100 tipos. Existem alguns tipos de HPV que são oncogênicos, propriamente dito, ou seja, que podem levar ao câncer. E é a infecção persistente desses tipos oncogênicos que vai poder ter uma relação com o câncer de colo uterino. Daí, desde 2020, a estratégia da Organização Mundial de Saúde, e todo mundo está engajado nisso, de colocar a vacina contra o HPV como uma estratégia principal de prevenção primária contra o câncer de colo uterino. Hoje as pessoas têm acesso a essa vacina. Sim. Ela é destinada ao público feminino e masculino, crianças e adolescentes. Exatamente. A partir de 2014, o Ministério da Saúde, ele regulamentou portaria, que delibera a vacinação de forma gratuita. Uma vacina que é dita quadrivalente, porque ela traz a proteção contra quatro tipos de vírus. Dois vírus que causam verrugas genitais, mas dois vírus que são realmente oncogênicos, inclusive os dois vírus mais frequentes nos cânceres de colo do Brasil. E a partir desse momento, a vacinação foi iniciada em meninas, mas atualmente a vacina é deliberada como público prioritário, os adolescentes de 9 a 14 anos. Meninos e meninas. É preciso que a gente frise, refrise, que são meninos e meninas. Mas esses meninos e meninas só chegam na vacina se os pais se conscientizarem e se os pais realmente se engajarem nessa luta. Porque aí estaria prevenindo tanto as verrugas genitais, como a possibilidade do câncer de colo uterino. Mas não é só o público adolescente. Hoje o Ministério da Saúde delibera de forma gratuita também para um outro público adulto, que é um público considerado de risco, que são os pacientes que são portadores de HIV até os 45 anos, os pacientes que estão em tratamento oncológico também até os 45 anos e os transplantados de algum órgão sólido até os 45 anos. O diferencial aí é que para os adolescentes só são duas doses. Então é muito fácil para os pais realmente manter essa vacinação, sendo que é uma dose e com seis meses mais outra dose. É algo tranquilo, tão simples, né? Muito tranquilo. É uma vacina, de fato, segura no que diz respeito à possibilidade de eventos adversos e mais segura ainda no que diz respeito à questão da proteção contra o câncer de colo uterino. Já nos adultos, nesse público que eu descrevi, e na população em geral, que pode se valer do setor privado, qualquer pessoa no setor privado até os 45 anos também tem a possibilidade de se vacinar, só que nesse caso a regulamentação seriam três doses. Certo. Doutora, para finalizar, a mensagem é, vá ao médico, se cuide, saúde feminina tem que estar em dia. Sem dúvida. Hoje, cuidar de mulher, ser mulher, é ter autocuidado, é ser cada dia melhor do que antes e, para isso, ter o seu autocuidado, ter a sua observação interna, procurar o médico periodicamente e, no que diz respeito ao câncer de colo uterino, vacinar, fazer o rastreamento com a prevenção e, diante de lesões já diagnosticadas, procurar um tratamento o mais rápido possível. Muito bem, doutora. Muito obrigada por ter vindo, prestar essas informações, esses esclarecimentos, o Balanço Geral Manhã é isso, é para prestar esse serviço à população e a informação pode salvar vidas. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um excelente dia para a senhora Thais, gente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi.